Bom galera, vou dar umas dicas hoje pra você comprar um cachorro bom de caça Pra quem gosta aí, né? E quem não gosta, acompanha aí Primeira coisa, rapaziada Você tem que ver se o cachorro tá andando bem Se é um cachorro que anda e se esconde Que o dono briga com ele, né? Ele fica escondido E se vê se ele tá andando de 30 a 40 minutos, chegando cansado É um andado até boa de um cachorro, né? E se vê, e outra galera, se vê se ele chega cansado E ninguém compra cachorro em primeira caçada não Só se conhecer, se não conhecer, tem que ser de 5 caçadas pra lá Pra você conhecer um cachorro Mas só que na primeira caçada, um caçador experiente Ele já tá vendo a noção do cachorro bom já Eu mesmo, se eu der a primeira caçada com o cachorro Eu já vejo se ele já tem um de 40 a 1 hora de relógio Você tem que ver se o cachorro tá chegando cansado Outra coisa, galera Você tem que ver se o cachorro quando levanta bicho Porque o cachorro tem que levantar Dar uma carreira pra você ver E você não tem que levar o cachorro seu Tem que ser só ele Só ele, pra você comprar um Isso aqui é pra você comprar um cachorro bom, entendeu? Pra que nem... Eu quando vou, se eu for comprar um cachorro bom Eu vou assim, isso é a minha opinião, entendeu? Cada um tem uma opinião diferente, cada um pensa diferente Eu só compro um cachorro se for um cachorro do meu estilo Se não for do meu estilo eu não compro Cachorro pra mim tem que dar um sinal ninho, 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 raste Pouco, pouco E levantar o bicho Quando eu levantar sempre sair correndo E sempre latir Não é todo cachorro que é assim Não é todo caçador que gosta desse estilo de cachorro E cachorro que corre latino É esse estilo que eu gosto E cachorro que, pra mim O cachorro tem que chegar Tem que ser chamador em buraco Que isso é o importante do cachorro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau